Fala gente, estamos aqui numa semana muito especial, inclusive, Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Eu amo o Natal, e você? Ai, minha época favorita de chão. Essa semana é muito especial, inclusive aqui na igreja já tá tendo os preparativos aí, tá um fundo musical, porque a galera já tá ensaiando, cantata, culto especial de Natal, então aí na sua igreja deve tá nesse clima também, né? E hoje, já falando dessa parte do Natal, que tá todo mundo no final do ano com o coração mais quebrantado, querendo dar um presente, querendo ajudar alguém que precisa, né? Mas a gente quer trazer isso pra o nosso livro dos sonhos, que não seja só no Natal. E é isso que hoje no podcast do Arena Jovem a gente quer falar, sobre a parte social. Então, a gente vai entrevistar duas pessoas muito especiais. Incríveis! Maravilhotas! O que vocês acharam, né? São internacionais! Bispos! Bispos internacionais! Não é coisa do Brasil, não! Hoje a gente tá chique! Ele que é cantor, ela que é cantora... Ela é bispa, cantora, mãe, esposa... Bispa desde os 27 anos! É possível, viu, irmão? Recebe aí! Recebe aí! Ele também canta... Empresário... Empresário, bispo, pai, esposo, meu Deus! Esses bispos já sabem, não dá pra contar nos dedos o que eles sabem! Eu acho que eles já sabem quem é! Eu acho que eles já sabem, será? São os bispos Gaston e Dani, lá da Argentina! Olha lá! Então vai ser muito especial e vamos lá para esse podcast! Sol da vinheta! Olá, bispos! Sejam bem-vindos ao podcast do Arena Jovem! Uhul! Bem-vindos! É um prazer ter vocês aqui com a gente! A gente tá aqui nesse clima natalino! Inclusive, Feliz Natal pra vocês! Feliz Natal! De Gombel! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal de Gombel! E, né, nessa semana especial, nessa semana natalina, a gente poder escolher um casal melhor, vocês, pra falar sobre essa parte do Livro dos Sonhos na parte social, voltada ao social. Porque o final do ano é um tempo que o pessoal tá mais solidário, tá ali ajudando o próximo, entregando o presente. Mas aí passou o Natal e algumas pessoas esquecem disso, né? E aí, na parte de construir o Livro dos Sonhos, acontece que a gente só lembra de nós mesmos, né? E é isso que a gente queria conversar com vocês hoje, e entender qual a importância que vocês acham da gente também ter essa parte do próximo no nosso Livro dos Sonhos. Ótimo! Já posso começar? Quer que eu responda? Falar sobre isso? Pra nós, realmente, a gente tem descoberto isso a cada dia, né? Quando nós saímos, inclusive eu saí do Brasil, o Gaston já sabe que ele é argentino, mas quando viemos pra cá, a dor do nosso coração, ele ama dizer que ele é argentino, a dor do coração era justamente levar esperança pras pessoas, era poder levar algo diferente, poder levar amor, e levar a Palavra de Deus de uma maneira diferente. Então, o nosso pensamento, quando saímos do Brasil pra levar a Sara Nossa Terra pros países de língua hispana, foi justamente esse propósito. Eu chorava quando eu viajava e saía e via as pessoas, e eu falava, uau, aqui deveria ter uma Sara Nossa Terra, porque realmente vai ser um diferencial nesse lugar. Então, pra nós, foi um prazer, assim, foi um presente de Deus, que Deus, assim, nos autorizou pra poder vir pra cá e fazer o que a gente tem feito. É verdade. Sim. Bices, eu queria saber o que não pode faltar nessa parte do Livro dos Sonhos, que é a parte de serviço. Quando vocês fazem o Livrinho dos Sonhos de vocês, o que vocês colocam normalmente nessa parte do Livrinho dos Sonhos de vocês? Bom, deixa eu falar primeiro, parece que eu quero falar mais que ele, né? Mas, na parte, eu vou falar pra mim aí, depois ele fala na parte dele, né? Mas uma das coisas que a gente trabalha muito, né? Dentro da igreja, a gente trabalha com melhorar cada vez mais os nossos serviços dentro da igreja, cada trabalho. Um dos trabalhos é através... Vocês sabem que nós, aqui no exterior, um dos melhores serviços que ajudam na expansão da nossa igreja é o parceiro de Deus, né? Então, a gente traz esse conceito pras pessoas de uma maneira cada vez mais responsável pras pessoas, porque ela vai se estender muito mais do que as pessoas acham que, às vezes, pra ela, naquele momento, não tem tanta diferença. Mas, no nosso caso, cada lugar que a gente consegue abrir, cada lugar que a gente consegue alcançar e levar a palavra de Deus, é muito pra nós... Não pode faltar isso na nossa lista, porque realmente é o que a gente tem pra poder crescer e melhorar cada vez mais pras pessoas, porque nós estamos no Natal, né? Nesta época, as pessoas pensam muito mais que, às vezes, são muito mais presentes e importantes. E, realmente, quando a gente chega nessa época, vê que as relações, vê que como a igreja cumpre um papel muito importante na vida das pessoas, e por isso que ela precisa estar cada vez mais forte e tem que estar cada vez mais unida. Por isso que a gente trabalha... Eu, particularmente, vou olhando cada detalhe, cada área da igreja, né? Pra poder melhorar e pensar em cada uma dessas coisas. Amém. E nós, dentro do Parceiro de Deus, nós temos um projeto aqui em Buenos Aires que ele se chama Sara Hope, que é Sara Esperança, né? E nesse projeto do Parceiro de Deus e Sana Hope, nós, faz uns dias atrás, nós levamos comida pra um lar de ajuda pras crianças, e nós levamos um teatro com o nosso Arena Jovens, que nós fomos lá, e nós fizemos uma cantata de Natal com comida e com presentes pras crianças daquele lar que nós estamos ajudando. porque nós achamos que é muito importante no Natal, e não só no Natal, mas nesse ano que foi um ano tão duro, né? Eu acho que não somente pra Argentina, mas pra todos os países do mundo, lembrar daqueles que estão passando por muita necessidade. E a esperança somos nós, a igreja, né? Deus nos abençoa e daquilo que nós temos e daquilo que nós damos também pra esse mundo. Sara, é exatamente isso, bispo, que a gente quer passar aqui pro pessoal nessa semana, que não só na semana do Natal, né? Mas durante o ano todo a gente tem que fazer essas ações, esses serviços que mostrem Jesus através das nossas ações, né? E é isso que a gente quer trazer pra o pessoal colocar no livro dos sonhos, porque muitas vezes a gente só lembra do nosso Ah, eu quero ser líder, eu quero um carro, eu quero um celular, eu quero uma viagem, mas você não quer colocar realmente uma ação que fale de Jesus, né? Através disso. Não se diz respeito somente por nós, né? Mas sim pelo que Deus faz através da gente. Então nós precisamos servir, ter um coração de servo mesmo pra ajudar outras pessoas que necessitam, né? É muito interessante. Eu aprendi isso aí, eu aprendi isso aí na Sara Nossa Terra, sabe? Eu aprendi porque quando eu cheguei na Sara Nossa Terra, eu não tinha pra comer, eu não tinha aonde morar, eu não tinha como eu pagar uma luz, uma água, e os meus pastores, eles me ajudaram muito. Eles chegavam com as sacolas cheias de comida, eles me levavam no posto de gasolina pra abastecer meu carro, eles me levaram pras suas casas no dia de Natal pra eu passar o Natal com eles. Por isso que eu sempre falo que a Sara... Estou toda reuniada aqui. Estou de cara. É verdade, a empresa. A gente não conhecia, até é bom que a gente conhece, o pessoal também conhece um pouco aí de vocês. É verdade. Nós como líderes, né? Como bispos e tudo mais, à frente da igreja, a gente precisa fazer com as outras, falando de livro dos sonhos, né? A gente precisa ajudar outras pessoas a voltarem a sonhar, né? Isso que você estava falando é muito interessante. Mas termina a história aí que eu fiquei curiosa. Eles levaram você no Natal, e aí? O que mais? Eles me levaram pro Natal, eles me fizeram presentes, fazia muitos anos, muitos anos que eu não ganhava presente. Eles compraram pra minha esposa as melhores cremes pra ela passar no seu cabelo, pra ela passar no seu corpo. Naquela época eu tinha cabelo... Até as melhores bolachas que eu ia no mercado e que eu sonhava com aquelas bolachas. E eu olhava pra minha esposa e nós falávamos, não, não nos podemos comprar, porque não temos. Então nós íamos muitas vezes no mercado só pra olhar. E quando chegou, quando eu entrei na Sara Nossa Terra, eu encontrei uma família, uma família que não somente me deu a parte espiritual, mas que me deu aquela ajuda que eu precisava, né? ajuda de eu acreditar que eu podia mudar a história da minha vida. Que o tempo de escassez ou de pobreza que eu estava passando era só momentâneo. E que aquilo ia a passar e que eu ia encontrar o lugar e o propósito que Deus tinha pra mim. E hoje, quando eu encontro alguém, né, que não é do meu país, que é estrangeiro, quando eu encontro alguém que é daqui também da Argentina e eu posso abençoar, eu abençoo. E eu me lembro que um dia eu também esteve lá e alguém da Sara Nossa Terra, meu pastor, ele me encontrou, ele me levantou, ele acreditou em mim e ele me fez o líder, o homem, o esposo, o pai que eu sou hoje. Nossa, quase chorei aqui. Meu Deus! Eu estou me segurando aqui para não chorar. Que forte, Bispo, sério. Muito forte. Eu achei legal que você falou sobre, às vezes a gente pensa em servidão, tanto de dar, tipo, coisas materiais, mas você falou que você ganhou uma família. Então, acho que o Caçar a Nossa Terra faz muito bem é te dar mais do que um suporte financeiro, é te dar um suporte emocional quando você está passando por uma crise, servir também como uma família, que a gente ganhou quando a gente entra aqui nessa igreja maravilhosa. Obrigada, Amizade. Família é tudo. Família é tudo. Relacionamento, para nós, foi muito importante isso, porque a gente estava muito mal pelas questões dos relacionamentos. E quando a gente, e hoje, quando eu falo assim, o que as pessoas, às vezes, pensam da Sarah a Nossa Terra, e quem está dentro, por que parece que a gente se vê chamado de fanático, por que eles fazem todas essas coisas, porque vamos falar a verdade, gente, na hora você nem pensa nisso, quantas vezes a gente já ficou até 3, 4, 5 da manhã, passou a noite inteira dentro da igreja, trabalhando, ou fazendo alguma coisa para a igreja, mas você não sentiu por que, porque você está com a sua família, essa família que Deus te deu em Cristo, e isso para nós é tão gostoso, e foi o que, foi o divisor de águas na nossa vida, realmente, mais do que qualquer outra coisa, foi o divisor de você se sentir que você fazia parte, que você não era uma pessoa somente agregado, alguma coisa, que em qualquer momento você ia ser excluído, não, a gente se sentiu sempre parte, isso foi para nós fundamental na nossa vida. E é para a Cláudia de pé, ó. É para a Cláudia de pé, a igreja, realmente. Literalmente. Bíspos, a gente ficou sabendo de uma história aqui, falando de ação social, se eu não me engano, não sei se foi a primeira, ou uma das primeiras, quando vocês chegaram aí como igreja, uma história de lenha, que testemunha é esse aí que a gente está querendo não saber? É, eu conto um pouquinho, ele conta outro pouquinho. É, a gente... História? Não temos muita! Muita história! Muita história! Meu Deus do céu! Aqui tem o braço que eu escrevi um livro já. Hoje, atualmente, a gente mora em Buenos Aires. Faz frio também, mas quando nós viemos para a Argentina, a gente foi morar na Patagônia. E aí, realmente, o lugar que nós fomos viver é muito frio mesmo, tem uma época, assim, que faz tanto frio, tanto frio. E tem lugares ainda da região que aqui tem o gás encanado, que eles falam, né? Que tudo... O chuveiro não é elétrico, todas as torneiras saem água quente, porque senão não consegue, porque é realmente muito frio. E aí, só que tem lugares que não tem... O gás não chega dessa maneira e as pessoas, para literalmente não morrer de frio, elas usam lenha. Mas, se transforma em algo caro e não somente caro, senão que a pessoa precisa de muita lenha, porque precisa manter a casa aquecida 24 horas. Então, por causa disso, as pessoas precisam de muita lenha. E houve um tempo que... E, na verdade, quase todos os anos com o Gaston, a gente sempre tem ajudado algum lugar com lenha. Mas tem duas ocasiões especiais. Uma... Você conta de Catrela, eu conto do lado da valsa, né? Uma... Numa das nossas cidades, a gente conseguiu, né? Um caminhão de lenha para as pessoas daquele lugar, porque senão, elas realmente morreriam de frio. Então, a gente conseguiu, através do parceiro de Deus, a gente conseguiu levar, acho que, dois caminhões de lenha, bastante lenha, mas, mesmo assim, não é tão suficiente tanto tempo. Por isso que a gente continua fazendo, até, inclusive, esse ano, não estando lá, a gente levantou uma das nossas igrejas para poder ajudar. E aí, você conta do Ismael. De qual foi? De Catriel, do Ismael, né? Do carro que ele fez de lenha que ele saiu levando? Ah, ele... Um dos pastores da nossa igreja... Não tem nada combinado, tá, gente? Por isso que eu estou lembrando ele aqui. Mas aqui é assim, né? Um dos pastores de lá, ele comprou um carrinho, né? Para levar mudança, e ele foi pelo campo encontrando madeiras, né? E chamando para toda a igreja ajudar, né? Para poder levar essa lenha e poder ajudar aquelas pessoas que estavam passando muito frio. E aí, eles encheram o carro dele, a carroça que ele estava levando atrás, encheram, mas era lenha, muita lenha. Aí, eles foram distribuindo pelos bairros da cidade, e todas as semanas eles faziam isso até que passou a temporada de frio. Mas uma história que me marcou muito, e se vocês me deixam contar, eu quero contar para vocês, é de uma mulher venezuelana, que ela era venezuelana, que é venezuelana, né? Está viva ainda. Não mata, por favor. Eu não matei, não. Ela está viva, e faz dois anos atrás, eu me lembro que ela chegou na minha sala, e ela chegou e ela pediu trabalho para nós, se nós poderíamos ajudar, porque ela saiu escapada, você fala? Aquela palavra, eu não quero falar porque eu acho que... Ela fugiu, né? É essa palavra, fugiu. Fugiu. Fugiu, é? É, está certo. Não repete mais, né? É, ok. E aí? E aí? Ela? Aí? Aí ela? Ela falou comigo assim, Bispo, se eu não consigo trabalho, eu vou ter que voltar para a Venezuela, porque faz dois anos que eu estou na Argentina, e eu deixei meus dois filhos lá na Venezuela e eu não posso mais, porque o governo, eles falaram que se eu não busco eles, eles vão tirar meus filhos de mim e eles vão para um lar de órfãos. Nossa, quando ela falou isso para mim, eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar porque eu imaginei eu com meus filhos. eu falei assim, eu sou um pai desesperado pelo meu filho e eu sei que eu faria qualquer coisa, qualquer coisa. Se aconteceria alguma desgraça como o que eles estão vivendo lá, que eles têm que sair do país e sofrer muito, eu levaria meus filhos comigo. Aí eu falei para ela assim, mas mulher, como que você deixou seus filhos lá? Aí eu falei, Bispo, eu não quero voltar para lá, mas o governo, ele está me ameaçando e se eu não volto, eu vou perder meus filhos e eu prefiro voltar e morrer de fome lá que ficar aqui e perder meus filhos. E aí eu falei, não, Deus, se eu fosse ela, eu ia orar e eu ia mexer e eu ia fazer alguma coisa. E eu chamei a toda a igreja, chamei a toda a igreja da nossa terra aqui da Argentina e nós levantamos uma oferta com o parceiro de Deus e nós mandamos ela para ela buscar os filhos dela. Quando ela chegou lá, os filhos estavam magros, muito magros, muito magros. Os filhos só comiam uma vez ao dia, os filhos deles só comiam arroz, eles não tinham nem para frango, nem para carne. E eu me lembro que quando eles chegaram aqui na Argentina, nós levamos em um shopping e um dos filhos dela ficou na frente assim de um lugar que vende os brinquedos e aquele lugar tinha brinquedos do chão até o teto. Aí ele só fazia assim, olhava do chão até o teto e eu falei para ela assim, mas o que você está olhando? Eu falei assim, eu nunca tinha visto um lugar com tanto brinquedo. Eu nunca tinha visto um lugar com tanta abundância. Aí eu me quebrei. Aí nós entramos, demos um presente para ele. Aí depois eu levei eles para comer um lanche e sobraram uns hambúrgueres. Aí ele falou assim, bispo, será que eu posso guardar esse aqui para eu dar para meu irmão que ficou na minha casa? Aí eu falei, meu Deus, leva esse e leva outro mais para teu irmão. Então assim, eu sempre, quando alguém chega perto de mim, eu sempre me lembro de onde Deus me resgatou, de onde ele me tirou e o que eu posso fazer com essa pessoa? Sabe? Que não é somente eu, que não é somente meu sonho, que não é somente meu ministério, sino que uma das formas de levar a Jesus, de pregar essa palavra é compartilhar daquilo que nós temos. E essa grande ajuda que nós damos é tudo através do parceiro de Deus e através do trabalho da nossa igreja e do trabalho de Brasília também e de todo o Brasil. A importância desse projeto muito especial. Se eu falando sobre essa história, eu só lembro de uma frase, que das nossas feridas saia um poder para curar. É exatamente isso, que você saiu de um lugar e a sua dor virou que você ajuda outras pessoas. Então, isso é muito, muito bonito, é muito lindo de escutar isso e assim, eu estou emocionada aqui, quase chorando, mas para descontrair, eu quero, ó, para descontrair, quem sabe faz ao vivo. Todo mundo aqui sabe que a Bispa Dani e o Bispo Gaston, eles cantam. Então, dá uma palhinha aí para a gente, por favor. já, a gente está em clima de Natal, aquela coisa. Agora, eu tenho um problema, faz muito tempo que eu não canto no Brasil, então, é difícil lembrar músicas em português, a gente só canta em espanhol. É em espanhol, a gente não está recebendo o casal de Bispa de fora, a gente não canta. É nada do português. Então, pode ser em espanhol porque eu não lembro as músicas em... Eu não lembro as músicas em português, a gente ministra todo o tempo em espanhol e aí acaba assim que... Quando as pessoas me pedem para cantar uma música e parece que eu não quero cantar, mas é porque eu não lembro. Assim que aí... Vamos lá, então. Bem ao vivo, vocês estão me pegando de surpresa mesmo, hein? Ai, Deus. É pra cantar já? Aham. Ação. Vai, meu Deus. Então, vamos lá. Então, leitona. Ó Deus eterno, Tu misericórdia, Nenhum na sombra de dúvida tendrá Tu compasão não falhará em minhas batalhas Tu me guiarás Pois tudo o has ganado por mim Eres meu libertador Eres meu libertador Eres meu libertador Eres meu libertador Confio em Tu amor Eres fiel também, Senhor Eres fiel também, Senhor Eres fiel também, Senhor Todo o has ganado Todo o has ganado por mim Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Todo lo has ganado, todo lo has ganado por mim Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad Uhul! É isso hein, esse pão de cachela na jovem tá chique Tá diferente hein, tá chique viu, o negócio tá elevado nível Clima de natal Vamos lá, voltando um pouquinho aqui para os sonhos, para a gente fechar A gente queria saber de vocês, vocês estão aí, falaram tantos testemunhos que encheram nosso coração E qual a importância disso, não só para aí, mas também para o Brasil De dar área social para a igreja, da gente implantar E como a gente coloca isso no nosso livro dos sonhos Que forma vocês acham que os jovens, as pessoas que vão assistir isso, podem introduzir isso no livro dos sonhos? Em primeiro lugar eu penso que a pessoa tem que pedir um coração de Jesus Olhar como Jesus olharia para as pessoas Como membra, não como uma pessoa que às vezes pensa que não é tão significante Ou que não tem às vezes um dom que seja tão notável O simples fato, né, uma das coisas que nós preservamos muito Agora nessa modalidade nova, né, de culto De às vezes não poder abraçar as pessoas Mas pelo menos mostrar muita empatia para as pessoas Isso é muito importante, né A maneira como nós olhamos para as pessoas que estão ao nosso redor E sempre, uma das coisas que eu sempre ensino para os meus discípulos É perguntar para Jesus, né Como Jesus olharia para essa pessoa Como Jesus trataria essa pessoa Como Jesus, ele atuaria com as pessoas Como ele faria com as pessoas E depois disso, acreditar Acreditar primeiramente na sua igreja Porque a igreja é um grande canal de restauração, de ajuda para as pessoas A gente pensa que é só o financeiro que vai ajudar as pessoas E às vezes você não tem, né Eu já tive muitas vezes que eu não tive dinheiro para ajudar alguém Mas eu tive amor no meu coração Eu pude dar um abraço que mudou Aquele momento da vida daquela pessoa Eu posso orar pela vida de uma pessoa Aprender a orar pelas pessoas Quando você pode ir nos hospitais Você pode visitar algum lugar, alguma pessoa E tomar a dor dessa pessoa Isso é realmente algo que vai fazer a diferença E que às vezes você pensa que não causou nada Mas naquela pessoa que estava escutando Foi um diferencial na vida dela Eu posso contar às vezes muitas histórias De pessoas que anos depois me procuraram E dizendo assim, olha, eu tenho uma história bem rapidinha Que uma vez eu estava grávida do meu filho O primeiro filho, o Felipe Eu estava grávida de seis meses E eu morava, naquela época eu morava no Brasil O bispo já está lembrando ali Ele está rindo A gente está ficando mais curioso É, e eu estava E eu morava no Mato Grosso do Sul Fazia muito calor aquela tarde E eu juntei minha célula Eu era líder naquela época E eu falei assim, vamos fazer um evangelismo No semáforo hoje E aí, oramos Tivemos um tempo de oração Eu achei que você ia contar aquilo do Maracuxa Não, não E aí eu estava Olha, meu marido é terrível E aí eu lembro que nós oramos com a nossa equipe E aí a gente foi para o semáforo E naquele dia Uma das pessoas que eu entreguei o folheto Eu lembro que a gente não dava muito tempo Para fazer muito um evangelismo Então, assim, de falar muito com as pessoas Porque a pessoa parava rápido no semáforo Então eu joguei um folhetinho dentro do carro E toquei assim no ombro do motorista E falei assim, deixa eu falar uma coisa para você Jesus te ama e ele se importa com você Aquele homem, aquele dia Ele estava destruído Ele estava a ponto de separar da mulher dele Ele estava muito mal Ele estava brigando dentro do carro com a família E no outro dia E o folhetinho tinha um culto E ele foi no outro dia de manhã Hoje ele é diácono Ele é uma das pessoas que mais serve dentro da igreja Uma pessoa super apaixonada Tem um relacionamento, assim, maravilhoso Até hoje Um carinho muito grande Porque ele nunca se esqueceu desse dia Então, isso transformou a vida dele De estar com problemas financeiros Se transformou num grande homem empresário Sabe? Então, são coisas que às vezes a gente acha que precisa de muito E você precisa só ter, às vezes, um coração disponível É verdade E eu escutei uma vez que o melhor lugar para a gente estar É onde a missão precisa da gente, né? Então, foi isso que aconteceu com a senhora Muito bom Então, a gente já anota aí Esse ponto Ter o coração disponível De ser para o coração de Cristo Então, bispo, para finalizar Uma coisa que as pessoas não podem deixar de colocar no livro dos sonhos Para o próximo Para o próximo, né? Não para ela Ok Uma coisa É sempre pensar Em que Todo bom projeto não começa em mim Sino que começa no outro Na pessoa Então, cada vez que nós vamos fazer aquele livro dos sonhos É bom nós fazermos projetos E não fazer projetos assim Ai, daqui a cinco anos eu vou ter meu lar de crianças órfãs Ou eu vou ter um lugar onde... Não Eu começo o meu ano E eu posso saber Aonde que no meu bairro Tem gente que está precisando Precisando De uma mensagem de WhatsApp Precisando De uma mensagem de carinho Precisando De uma mensagem De fé Hoje Não podemos abraçar, né? Por tudo aquilo que nós estamos vivendo Mas Hoje Um abraço Que eu falo que é tão importante na vida das pessoas É pensar em elas Através de uma mensagem Através de uma carta Escrever Uma carta Para um vizinho Para Para alguém que está aí Então A primeira coisa Que nós precisamos Entender Que quando nós vamos fazer O livro dos sonhos Não se trata de pensar em nós Sino que se trata Começando Pensando Naquelas pessoas Que precisam Do amor de Deus Nós somos Aquilo que Deus fez em nós E nós vamos dar Aquilo Que nós temos de Deus E nós estamos cheios de Deus Precisamos Dar dele Amém? Amém Aleluia Muito bom É para aplaudir de pés Bispos Muito obrigada Queremos agradecer Por esse momento especial Foi uma honra Muita honra Estar aqui com vocês Falar com gente internacional A gente está chique Esse podcast está chique demais Tchau, tchau Bispos Prazer Beijo Beijo Brasil ama vocês O podcast acabou Mas você pode fazer O seu livro dos sonhos Acesse o primeiro link Aqui na descrição Pra você poder fazer o seu Aliás Vai no segundo link E entre no nosso canal Do Telegram Não se esquece De dar like Nesse vídeo Se inscrever E ativar o sininho Pra você receber as notificações Dos vídeos E ativar o sininho Para você receber as notificações E ativar o sininho